Vem saborear um cafezinho no Filo Paladar Levar um papo prazeroso com os amigos Na creperia Filo Paladar Venha desfrutar em bons momentos na creperia e cafeteria Filo Paladar Você vai ficar com água na boca com o que temos a lhe oferecer Avenida Bernardo, Vira de Melo, 178 São José Carpinho, na Fone 3621 5160